Olá, esse é o Giro de Notícias da TV O Estado, dessa quarta-feira. A primeira notícia que trago é sobre as recomendações sanitárias para as votações em aldeias indígenas, feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça Eleitoral solicita que aqueles que vão entrar em território indígena, que na semana anterior às eleições, mantenham tanto quanto possível o distanciamento social e cuidados sanitários para evitar o contágio, entre outras recomendações. Segundo o governo, os povos indígenas são grupos de alto risco e destinatário de ações relacionadas ao enfrentamento de emergências epidêmicas e pandêmicas. Mudando de assunto, um homem de 33 anos foi preso por tráfico de drogas na noite da segunda-feira em Aparecida do Tabuado. Segundo a polícia, os investigadores receberam informações de que o suspeito vendia drogas e conseguiram comprovação de entrega do entorpecente. O suspeito tem várias passagens pela polícia e a Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Tabuado trabalha com informações de que o suspeito seja integrante de uma conhecida facção criminosa que atua principalmente em presídios. A polícia realizou a prisão preventiva do acusado. Uma boa notícia para quem precisa de trabalho, a Funtrab oferece mais de 450 vagas de emprego em diversas áreas da atuação. Quem tiver interesse, basta baixar o aplicativo Cinefácil e em caso de primeiro cadastro deve ir até a Funtrab portando o RG, CPF e carteira de trabalho. As chuvas continuam nesta quarta-feira em todas as regiões do Estado. A previsão é de temporais acompanhados de raio, granizo e rajadas de vento. É preciso ficar atento às áreas de alagamento e quedas de árvores. As temperaturas são amenas em Campo Grande e varia de 21 a 26 graus Celsius. Mais informações sobre essas e outras notícias, acesse o estadoonline.com.br e nos acompanhe nas redes sociais.